Outro caso relacionado à criança foi registrado no Vale do Aço. A menina de dois anos caiu por causa do segundo andar de um prédio na Avenida Minas Gerais, no bairro Cachoeira do Vale Antimóteo. Segundo o boletim de ocorrência, a criança foi deixada sozinha no apartamento. Se eu chamar a Gisele para saber, eu já pergunto com medo, né? Como é que está o estado de saúde da menina Gisele? Olá, Nico, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha só, de acordo com os médicos, o que foi informado é que, graças a Deus, essa criança de dois anos está fora de perigo. A história foi a seguinte, a mãe dessa menina viajou para uma outra cidade para resolver problemas pessoais e deixou a criança na responsabilidade de uma outra pessoa. O que a polícia acredita é que a menina subiu em uma mesa para ter acesso à sacada, desequilibrou e caiu. E antes de atingir o chão, inclusive, consta que a criança bateu em telhas de amianto e de uma garagem que estavam ali espalhados pelo chão. Esta criança foi socorrida por pessoas, por vizinhos que viram esta situação. Foi socorrida a um hospital com um corte na testa, mas precisou ficar em observação para ver a evolução do quadro dela e essa informação, a última, é que o quadro clínico dela é estável. A pessoa que estava, que havia se responsabilizado pela criança, essa outra mulher, disse o seguinte, que saiu por 40 minutos do local para buscar um lanche. Quando retornou, não imaginava que a menina pudesse subir esta mesa e ter acesso à sacada. Ela disse que fechou a porta para a criança não ter acesso à escada. Infelizmente, né, Nico, houve esta situação aí, mas tudo passa bem com esta criança. Esta mulher foi levada para a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos. Agora, em relação à mãe, a última informação da polícia é que ainda não tinham conseguido fazer contato com a mãe da menina, porque a informação é de que ela retornaria hoje aqui para a cidade. Eu volto com você, Nico.